O que é o programa Pro Info? O que é o programa Pro Info? 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 Isso é mentira, o diálogo é mentira. Onde aconteceu a sua economia da direita. Um projeto grande, um hospital novo com o Mr. Bean. Você está de acordo? Mr. Bean. Alrededor de 300 para 400 milhões. Vem embora em cá, filha, etc. Para 2, 10 anos para pagar back, etc. Dentro de 3 anos acaba assim. O que aconteceu? Hortamento, sabe o nome da minha neta? Hortamento Norte. De placa, apônico, Aue. O hospital não está lá ainda. Está para pedir 2, 10 anos no final, ainda 2, 10 anos até que ela está lá. Então, vai buscar 100, mais 100. Vamos buscar 200 para 250 milhões mais. Minha pergunta está. Mas está, eu quero aclarar a mim. Para mim, devem buscar ministra, devem buscar Turenda, devem buscar o Sr. Gilbert Martínez. Conta na cabeça. É 2,5 milhões. Para mim, está para acabar com o Dr. Bean. E como é que eu falo, Então, vai ter um problema que é certo. Ou vai comprar maquinaria, Equipo. Equipo. Porque é um equipo, Es um equipo profissional, Digital, o efeito. A gente vai comprar. A gente vai comprar. Para mim, está bem, a gente vai comprar o Dr. Bean. 2, 2, 3 e 2. 2, 3. 2. 2. A mensagem do ano passado, quando saiu a coisa de 30 anos, em cerca de um MRI, conseguiu cair a foca da B. A mensagem é simples. Aqui na entrada, a mensagem é a responsabilidade de cada um, de nós a gente tem que assumir. Média, experto. Tem uma comunidade que a mensagem pode analisar qualquer coisa mais fácil. Com um projeto com a mensagem, traz um dossiê. Um desejo, que como que? Tanto com, como está financiado. O dossiê também está atrás do hospital. O quanto sempre para financiar também. Se não, vamos começar. Uma governança não pode começar atrás de algo, se não está definindo para quanto sempre vai gastar na Tchê. Ok. Mas o que você faz sempre, não é uma mala suerte? Não. Vai sobrar, se você analisar o último 20 anos. Agora nós trazemos o dossiê aí. O Russell sempre vai, não está lhe ouvindo, não é uma mala, não está trazendo o dossiê. Para o Meruwerk. Não está lhe ouvindo o Meruwerk, não está lhe ouvindo o laboratório, não está lhe ouvindo o Kiko. Não, não, não está lhe ouvindo. Não está lhe ouvindo. É para os mentais de 100, que eu quero aprovar para o hospital. Está com um hospital, canto em clara, se você está com 250 milhão, agora está em discussão com o senhor Almino Willis na vida. Então, você está com um hospital com 100 milhão. Exato. Se está com um hospital. Se está com um hospital. Se está com um hospital, na hora em começar, você tem que definir o que nós temos no hospital, não podemos colocar o CNP. Comprar, todos os expertos, Incluso os ministros O quadrante de Denham, o que é? O raspa torrentes, a gente que mira as cifras A gente que mira, a gente que me dá para me medir A gente que olha a discussão de zona O zona, quando a gente sabe que não tem Mientras tanto, a gente não mira Tô com o gasto, e sei É remarcável, tá? O rapporto da minha mesa, quando a minha mesa Era o rapporto que A gente vai atender Para de outra banda E que Para nós aceitar Que você pode ter 2 milhões mais Que você pode ter quase uma placa De começamento, França Ou convém, convém É que tem 2 milhões É assim, mas explique A pessoa diz, em vista Que você vai atender mais Que você vai convencer Que você vai atender 2 milhões Mas, em nome de todos os povos Que é documento original Vai em nome O aconleo e a construção Isso é praticamente parte de betão Está trazendo a lomba A gente vai atender mais A gente vai atender mais Mas, em nome de todos os povos Mas, em nome de todos os povos Tem o valor aqui Ele é o qual que eu gosto de gastar Na 1 E gasto não Estou Compreende, meu irmão, França Mas, botem um budget Para o valor de gastar Fé ponto zero Teco a hora aqui A domínio é dona Quanta razão, França Com 20 e 100 Acaba 5 se queira E o hospital Segundo mim Está na metade França Até explicações Para a meta Inaceptável De uma governação Que a minha senhora Lembra Está formando parte De um governo Com 20 e 100 Com 20 e 100 Em toda fiesta Com 1 milhão França 200 milhão Não sei para dizer Que a minha senhora É gasto Para construir O hospital Está chegando 3 biás Mais tanto Do qual Aordo Budgetário Do qual Aordo Aprobar Qual que é Inaceptável Com milhões De esqueros Para mim A mim Enganizar a França A minha senhora De imprensa Que aparentemente Cada protagonista Está atanha Sem demais Pagar Então Nós Está Tough Se me Liga Um caminho Olha aqui Me mire A coisa Aqui A trova Uma não se chega Cada Que encarga Na responsabilidade Então Nenhum É indispensável Para você Vai echar Bain Para botar Bumbanda Ferenci É Sempre Para você Não porta Sina Tiene Echar Bain De responsabilidade Então Nós Está Siguindo Em casa Nenco Que Mes Vende Sintainan Para você Nenhum Vende Nós Estás Vende É Que Último Coca-Cola Dentro Descierto Aparentemente Nos propone Bumbanda Para soltar Nenhum Sotim Então Enorme Descinde Falta E Nossa Gobernación Se Não Se Põe Confiança De O Nenhum Então Enem Nenhum Da Costa Nos Dã Sali Fe Bêche Não Se Põe Nombana Nenhum Discussão Com De Claim Com Para Que De Verdade Nenhum É Ministro Que A Sali Pisa É Sunt De Claim Que In Mais Más 1.9 Millão 1.9 Millão Para Sobre Um Proyecto Comisalado 1.9 Millão Sobre Um Proyecto De Gobierno A Comisalado 1.9 Millão Ritículez Frens Ritículez Ritículez Mas Nenhum 100 Frens Para Me Comprar Autopapo Então Não dá No momento Ainda Não há Autopapo Mas Paga 2 Vias Mais E Més 5 Para Nenhum Então Nenhum Mais Vizepovo Rúsel Mester Stop De Vizepueblo Agora Tipo Proyecto Nagi A Ocate Derecha Vizepovo Pinta Pueblo É Més Més 6 Non 20 E Més 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 Cidadone Pisame Amo Adora Pone Pone 2 Di Presa Ora Quei Ultimo 20 Anni Tu Le Para estudar, Bobi. Agora eu tenho que controlar a gente e executar o projeto. Onde o cara não está. O meu irmão é que dá o coração. Palo, dia cinco, Diez anos passados, Estava na mesa sentado aqui, Pesando muito, falta 200 milhões. Para fazer um projeto, Bula 200 milhões. Vamos, ouve plana. A gente tem vergonha, Agora é o nosso papo. Para mim, eu tenho que mostrar a gente, A gente tem que ter sua responsabilidade. É uma pessoa que faz essa responsabilidade, Nós precisamos de uma banda. Nós precisamos de coragem. Correcto. Nós chegamos na final. O que é lamentável, mas é interessante. O nosso bem busca, O que está aqui com o nosso papo, É protagonista para o meu papo. O nosso papo, É uma pessoa que está aqui, O nosso médico, O nosso médico, Nós estamos buscando, Segura tanto ministro como, O senhor Gilbert Martina. Para ter certeza, Claridade para nós. E também tem parte de corpo policial, Mas é um Apple Way, É uma pessoa que não harta nada, Mas é droga de quente, É uma pessoa que está bem. Não vai discutir. O ponto da justicia, Confiscar algo, Até algo, É um papel. Correto. Sobrado a fufias. De parte de Roetzel, Jo Marchene, Meu nome é Francis Matel, De nosso deseado, O Trucos Bom, Seguido em companhia de CBA, Mas antes que, Para chamar-se, Nosso país tem um tremendo programa, Sobre a gente que fala, Salud. Diferentes coisas, Rondos de Salud. O, Em Irlande, Remédio 100% natural. O Trucos Bom, Até amanhã. Até amanhã.